E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ver a versão do DirectX que está instalado no seu computador. Então, esse passo a passo é muito rápido e muito simples, funciona para Windows 11, Windows 10 e 8 também, tá? Então, o que a gente vai fazer é utilizar o menu Iniciar, tá? Então, você clica aqui em Iniciar e você vai escrever aqui DXDiag, tá? Dessa forma aqui, ó, DXDiag. E aí vai aparecer esse programa aqui, ó, você vai executar ele, dá dois cliques e ele vai abrir uma página com basicamente todas as versões do seu computador, tá? Então, ele mostra o DirectX, ele mostra a versão do Windows, o sistema operacional, se é 64 ou 32 bits, o processador e memória. Então, aqui, ó, a última opção é a versão do DirectX, tá? Ele está mostrando aqui que, no meu caso, está instalada a versão DirectX 12, tá? Então, a partir daí, ó, se você clicar em Próxima Página, você vai ter mais informações, tá? Sobre som também, é... Entradas, placas de vídeo. E quando você terminar, você visualizar tudo o que você precisar, você clica aqui em Sair, tá? Então, é muito simples. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!